Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Turminha, olha só essa matéria aqui. É de um site, de um jornal americano, Global News. E daí diz aqui que esse avião é um Boeing 777, da Emirates. Dizem que é a companhia mais luxuosa do mundo, lá dos Emirados Árabes. Então tem os melhores aviões e tal. E daí olha só, um voo com destino a Chicago, vindo de Dubai, faz uma parada de emergência no aeroporto de Winnipeg. Turminha, isso aqui não tá legal pro globo. Isso aqui não tá legal pro globo, meus amigos. Porque, olha só, sabe onde é que fica o Winnipeg? Fica no Canadá. Fica no Canadá. É a capital e a maior cidade da província canadense. Olha só, né? Fica no Canadá, meus amigos. Então deixa eu ver se eu entendi. Um voo vindo de Dubai com destino a Chicago. Tem um problema mecânico aqui, né? Vou deixar a matéria pra vocês dão uma lida aí depois. Tem um probleminha mecânico. E daí ele pousa lá no Canadá, em Winnipeg. Isso aí não tá legal pro globo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na bolinha imaginária deles, tá? Então tá aqui a bolinha imaginária, né? Ó, segura aí, globalista. Segura os prédios aí pra não cair. Tudo girando. Mas vamos lá, pessoal, né? Que doideira, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, vamos marcar aqui, ó. Onde que está Dubai? Mais ou menos por aqui. Aqui, Dubai, tá? Dubai. Então, vamos agora até América do Norte. Vamos aqui até América do Norte. América do Sul, América Central. Aqui, América do Norte. Então, ele parou o Winnipeg, né? Mais ou menos aqui. Ó, o Winnipeg. Aqui. Só que o destino dele era... Chicago. Onde é que tá Chicago? Grandes Lagos. Aqui. Chicago. Aqui. Aqui. O destino dele era Chicago? Ah, mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido, meus amigos. Olha só. Eu vou marcar de novo aqui, ó. Pra vocês... Pra vocês dar uma olhada na distorção que tem um mapa embrulhado numa bola, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Olha o que vai acontecer. Olha isso. O próprio software entende que tem que fazer um círculo na linha que eu tracei. Por que será, né? Porque a Terra é um grande círculo e não uma bola. Então, ele tem que fazer um círculo aqui, ó. Na linha que eu tracei. Tá? Olha isso, tá? Mas, beleza. Na verdade, essa linha que eu tracei está reta. Só que como é uma bola que tem distorção, porque é uma bola, né? O software entende que tem que deixar circular essa linha. Mas ela está reta. Então, um voo vindo lá de Dubai. Um voo vindo aqui de Dubai, né? Vamos pra Chicago, vamos. Não, peraí. Deu um probleminha mecânico. Ah, vamos parar aqui em Winnipeg. Não era mais fácil ter pousado direto em Chicago? Pô, era mais fácil ter pousado direto em Chicago, não é verdade? Não, foram até Winnipeg no Canadá. Isso aí não está legal, meus amigos. Isso aqui não está legal, tá? Vamos dar uma olhada agora no mapa real, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mapa real, ó. Então, eu já mostro aqui o mapa real pra vocês, tá? O mapa da Terra Plana. Mas vamos dar uma olhada aqui aonde que fica... Aqui, ó. Emirados Árabes, tá? Dubai. Então, nós temos aqui, ó. Mar Vermelho. Mar Vermelho. Golfo Pérsico. Mar Arábico. Aqui embaixo está o Oceano Índico. Eu quero que vocês gravem, ó. Aqui está Madagascar, tá? E aqui está essa ponta da Índia aqui, ó. Marquem isso aqui, tá? Galera, a ponta da Índia e Madagascar. Beleza? Beleza? Agora vamos aqui pro mapa. Olha só. Então, temos aqui Madagascar. Ó, Madagascar, a ponta da Índia. Mar Arábico. Mar Vermelho. Golfo Pérsico. Dubai está bem nessa ponta aqui, ó. Está bem nessa ponta aqui, no Mar Arábico. Entre o Golfo Pérsico e o Mar Arábico aqui, assim, ó. Bem nessa pontinha. O avião, ele saiu daqui de Dubai. E foi em linha reta. Toda empresa aérea, ela... 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 Ela quer economizar combustível. Qual a menor distância entre dois locais, entre dois pontos? É uma linha reta. Todo mundo sabe disso. Então, o avião voa em linha reta, tá? Claro, quando não tem escala. Mas ele voa em linha reta. Então, ele traçou uma linha reta. Todo avião faz isso, né? E veio vindo, veio vindo, veio vindo. Deu um probleminha mecânico? Claro. Ele parou aqui no Canadá, né? Ali em OnePag. Que tava a caminho de Chicago, né? Então, ele virou à direita, né? Porque a nossa esquerda aqui é à direita dele, né? Então, ele está vindo aqui de Dubai. Claro, virou um pouquinho à direita pra fazer um posto de emergência em OnePag. Depois, continuou indo para Chicago, né? Ele fez isso aqui, ó. Olha só. Saiu daqui, de Dubai. E foi em linha reta para o seu destino. Claro, deu uma paradinha antes em OnePag. Então, meus amigos. Tudo faz sentido na Terra Plana. Inclusive, né? Essas notícias, né? Que não são tão boas. Mas, graças a Deus, eu li aqui. Não teve vítimas. Saiu tudo bem. Então, pô, toda honra e glória ao nosso Criador, né? E nós vivemos, sim, galera. Num plano não rotativo, estacionário, tá? Criado pelo Criador. E não por uma explosão, Big Bang. Isso é tudo bobagem, galera. Nós vivemos nisso aqui, ó. É um reino, um ecossistema fechado, tá? Criado pelo Criador. Então, nós estamos combatendo a falsa ciência, tá? Se a maioria da humanidade tivesse acesso, que nem o nosso canal aqui e outros canais também, eles iriam ver que nós defendemos a ciência de verdade, né? Nós defendemos aquilo que o Criador criou. Não uma bola giratória aí, criada por cientistas. Ficcionalmente, né? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Olha só, mais um ponto pra Terra Plana, hein? Ponto pra Terra Plana, né? É, meus amigos. Olha só. Segura aí, Globaleia. Segura os prédios aí. A gente vai ficando por aqui, meus queridos. Fiquem todos com Deus. Estamos juntas. E vou ver se eu solto mais um vídeo hoje aí, conforme prometido, né? Tô com muito material guardado. E eu quero colocar todo esse material que a gente vem recolhendo aí há cinco anos, praticamente, né? Aí no canal, né? Então, vai estar disponível aí em formato de vídeos, claro, né? Pra vocês aí, né? Vai estar aí gratuitamente aí todas essas informações que eu venho recolhendo aí há praticamente cinco anos, né? Então, a informação, como eu sempre falo, né? Ela só tem valor quando ela é repassada pra alguém, né? Então, vai agregar algo na vida daquela pessoa. Ficar contigo a informação não tem valor, claro. Tu vai saber. Mas e aí? Que diferença faz só você saber? O importante é pra que mais e mais pessoas tenham acesso a informação. Já vem o nome aí, né? Informar as pessoas, né? Então, galera, a gente vai ficando por aqui, né? Esperem aí. Aguardem novos vídeos, certo? E muito obrigado pela sua presença. Que o Criador abençoe todos vocês. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.